Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você sabe que nos assiste todos os dias, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e questões relacionadas ao direito comercial, como abrir uma empresa, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre direito do trabalho e quem está conosco é um grande especialista, Dr. Diego Paim. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Muito obrigado. É sempre um grande prazer e uma honra participar aqui do programa Consumidor em Pauta. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui. O pessoal tem muitas dúvidas sobre o direito do trabalho, que é uma dúvida do nosso telespectador Guilherme. O meu empregador costuma pagar o nosso salário somente na segunda-feira. Quando o quinto dia útil cai um sábado, ele não teria que pagar na sexta-feira, isso, no quarto dia útil, Dr. Diego? Vamos lá, vamos começar para aquecer, né, João, que hoje está frio em Porto Alegre, né? Então, respondendo a dúvida do telespectador Guilherme, o que a CLT diz? Que o sábado, ele é considerado dia útil para pagamento de salário, João. Então, respondendo, Guilherme, o teu empregador tem até o sábado, se for o quinto dia útil, para fazer o pagamento. Se ele não conseguir pagar no sábado, fazer um PIX ali, ele tem que antecipar para sexta-feira. Ele não vai poder pagar na segunda-feira, porque aí já vai ser o sexto dia útil. Então, ele está passível pelo atraso de salário, inclusive, a pagar multa. O TST prevê ali uma multa de 10% do salário até o vigésimo dia de atraso e depois disso 5%. E também tem algumas normas coletivas, João, de algumas categorias que prevêem multa também por atraso de salário. Então, tem que cuidar. E lembrando o empregador que ele tem que disponibilizar o dinheiro até o quinto dia útil. Não pode, por exemplo, chegar no sábado e dar um cheque para o trabalhador ter que sacar na segunda-feira, por exemplo, ou agendar um DOC, né? Pagar pelo aplicativo, ele é um DOC e vai entrar na segunda-feira. Negativo. Tem que estar disponível, tem que estar na mão do trabalhador o dinheiro até o quinto dia útil, seja ele sábado ou não. Senhor, Dr. Diego, tem muita gente que trabalha, vamos supor, de segunda a sábado, ou gente que trabalha no comércio, às vezes trabalha domingo também. E quem trabalha de segunda a sexta, o sábado também vai ser considerado dia útil? Perfeito, João. Ótima pergunta. Para quem trabalha de segunda a sexta, o sábado também é considerado dia útil. Independentemente, quem faz 12 por 36, por exemplo, o sábado para fins de pagamento do salário é dia útil. Ah, muita gente tem dúvida em relação a isso. Bom, aqui tem uma pergunta de um telespectador anônimo. Um empregado meu mora a menos de um quilômetro da empresa. Neste caso, eu sou obrigado a fornecer vale-transporte? Essa é uma pergunta muito recorrente também na área trabalhista, né, João? O que acontece? A lei do vale-transporte, que é uma lei específica, o vale-transporte não está na CLT, como muitos pensam. A lei do vale-transporte, ela não fala em distância da empresa, João. O que a lei fala? Então, pouco importa, às vezes, é 500 metros ou 5 quilômetros. O que a lei fala? O empregado que necessitar de transporte público para ir do trabalho para casa, trabalho, trabalho, casa, ele precisa receber da empresa, a empresa tem que pagar o vale-transporte. Então, por isso que na contratação, a empresa é obrigada a dar aquela declaração para o empregado para ele assinar, declarar se ele necessita ou não do transporte público. Daqui a pouco, João, ele mora a um quilômetro. Se ele prefere ir de bicicleta ou a pé, ele vai declarar não necessito de transporte público. E aí, nesse caso, a empresa não precisa pagar. Ou se ele tem carro, por exemplo, ele declara que não precisa. Ah, mas é um quilômetro, ele poderia vir a pé, mas ele quer vir de ônibus. Bom, aí a empresa tem que pagar. Se ele declara, eu necessito de transporte público, a empresa tem que pagar o vale-transporte. Pode ser dia de chuva, pode ser que é um quilômetro, mas é um quilômetro, subindo uma lomba, né? Exatamente. Daí também chega já cansado do trabalho. Exatamente, então é muito relativo e a lei não prevê distância para fim de pagamento do vale-transporte, mas sim necessidade de uso do transporte público. Bom, uma pergunta agora do nosso telespectador Lucas. Como posso comprovar hora extra se a empresa não tem cartão ponto? Ótima pergunta também. Aliás, hora extra é o que mais se discute nos processos trabalhistas, né, João? O que acontece, Lucas? O artigo 74 da CRT prevê lá no parágrafo 2º que as empresas com até 20 empregados não precisam registrar o horário por cartão ponto. Mas não precisa ter até 10, pessoal. Antigamente era até 10, né, João? Teve uma alteração ali em 2019, mais ou menos, a Lei da Liberdade Econômica, lembra? Que aí alterou para 20 funcionários. Então, empresas até 20 funcionários não precisam de cartão ponto para anotar hora extra. Agora, João, olha a seguinte situação. Eu tenho 19 funcionários ali e vários fazem hora extra. Como é que eu vou fazer, né, o João que é especialista na área de contabilidade, como é que o contador da empresa vai fazer para calcular as horas extras, João? É muito difícil, né? Então, eu digo, o cartão ponto é um bom caminho, né, tanto para o empregador quanto para o empregado. Mas tudo bem, fez hora extra, não tem comprovação em cartão ponto. Como é que eu posso comprovar? No processo trabalhista, a principal prova é a testemunhal, tá? Ao fim e ao cabo, a principal prova é a testemunhal. Mas isso não quer dizer que não se possa comprovar por outros meios. Eu posso comprovar com e-mails, com prints de WhatsApp, com fotos. Eu registro foto ali com o horário em algum local no computador, algo do tipo. Também serve para comprovar. Registro de e-mails trabalhando? E-mails trabalhando em horário fora do expediente, né? Ou no WhatsApp ali, ó, estou avisando os previsores, ó, estou encerrando agora a minha jornada. Algo do tipo, né? Enfim, tem N tipos de provas, mas vale prova documental e principalmente a prova testemunhal. Vai chegar lá no processo, vai levar um colega de trabalho que vai comprovar que ele ficava até a tal hora na empresa e não recebia hora extra para isso. Sabe o que eu falo para todos os nossos clientes? Até que tem cliente que tem um funcionário, três funcionários. Porque hoje tinha uma questão antes que era o custo de comprar um relógio ponto para um pequeno empresário. Pô, é 13 mil reais, mais mensalidades, né? Hoje em dia até vou aproveitar aqui para, talvez esse crescimento de dúvidas de muitos telespectadores, que hoje tem várias outras ferramentas até de registro de ponto online. Isso é possível, doutor Diego? Com certeza, João. O Ministério do Trabalho prevê lá que pode registrar. Tem uma portaria que é a portaria 671 de 2021. O registro pode ser manual, até uma folha ponto pode escrever. Vai ser mais difícil de calcular a final do mês. Mas é possível, quer economizar, registra manualmente, pode ser eletrônico ou online, como você mesmo agora trouxe essa opção. Não, porque é melhor registrar, para ajustar, até se a pessoa precisa sair mais cedo, então ela pode compensar esse horário durante um mês, pode compensar, né? É muito mais fácil para o empregador e para o empregado ter esse controle claro. E se está tudo certo, né, João? Fez hora extra, paga aquela hora extra que fez. Bom, tenho aqui a pergunta do telespectador Matheus. Um colega meu de trabalho, que está há mais tempo na empresa, acha que eu sou subordinado a ele. Vive me cobrando coisas, chamando a minha atenção. O que eu posso fazer para que isso acabe? Ele não é o meu chefe. O que a gente pode dizer para ele? Situação complicada, né, do telespectador Matheus. Matheus, isso é muito mais uma questão de trato pessoal do que propriamente jurídica, tá? Então eu vou lhe dar alguns conselhos por experiência na área trabalhista. O melhor a fazer nesse caso é conversar com esse colega de uma forma privada, né? Chama ele para conversar e pergunte fulano. Deixa eu te perguntar o que está acontecendo, né? O que você acha que eu estou fazendo que não está cumprindo expectativas? Claro, o colega que ele tem mais experiência na empresa, né, João? É natural que ele passe coisas para os novos, de certa forma, dê uma cobrada, mas não a nível de chefia. Então, primeiramente, conversa com ele, verifica se vocês conseguem resolver entre vocês essa situação. Pede para ele, olha, de repente vamos mudar o nosso tom de conversa, me dá umas dicas, mas não me cobra tanto, vamos deixar para a chefia me cobrar, e se não resolver, aí tem que levar para a chefia. Aí conversa lá com o gerente, com o supervisor, para dizer, olha, tentei conversar com o fulano, ele tem me dado muitas ordens, eu não estou me sentindo confortável com isso, então eu peço que a empresa intervenha e converse com o fulano para manter o ambiente de trabalho num bom nível, né, numa... É, quem está chegando na empresa, ter a dica de um colega mais experiente ajuda bastante, né? Agora, quando essa dica começa a ser ordens, daí que começa a complicar, e ele tem que seguir as orientações aqui do Dr. Diego. Bom, temos a pergunta aqui da telespectadora Jussara. Outro dia, em uma segunda-feira, a minha chefe me cobrou um posicionamento meu a respeito de um assunto tratado no WhatsApp no final de semana. Ficou indignada porque eu disse que eu não olho e não respondo o WhatsApp fora do meu horário de trabalho. Estou certa? Ela poderia ter feito essa cobrança, Dr. Diego? Olha, Jussara, você está certíssima, tá? A sua chefe não pode lhe cobrar, lhe exigir trabalho no final de semana, se é a sua folga. Inclusive, João, lá na Europa já temos legislações que falam do direito à desconexão. Hoje em dia, o trabalhador, ele está hiperconectado. O WhatsApp, ele é bom para muitas coisas, mas ele também é ruim, porque deixa a gente ali 100% conectado o tempo todo. 24 barra 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a empresa não pode exigir do empregado comunicação de trabalho em horário de folga. Então, a empresa tem que respeitar, é o direito à desconexão, que nós chamamos, um conceito novo na doutrina trabalhista. Inclusive, o Brasil tem que olhar para os países da Europa para ver como é que eles estão agindo com relação a isso. Lá tem legislação na Europa, João, que prevê multa se o empregador acionar o empregado no final de semana em horário de descanso. Porque imagina, ele tem que trabalhar ali de segunda a sexta, ou segunda a sábado, normalmente, 44 horas semanais, via de regra, e o DSR tem que ser descanso, para justamente o trabalhador ter a folga mental e física, para depois, na outra semana, estar lá de novo na empresa, se dedicando, entregando toda a sua força de trabalho para o empregador na outra semana. Então, a Jussara, que trouxe essa dúvida, está coberta de razão. Conversa com a sua chefia para que isso não volte a acontecer. Porque se isso acontecer, você vai ter direito ao DSR em dobro, porque não foi respeitado, e hora extra pelo período que trabalhou. Período que está à disposição do empregador, a empresa tem que pagar como jornada de trabalho. É interessante esse termo, desconexão. Então, se não tem nas escolas também, de ter essa desconexão, nas escolas, para as crianças não levar nem mais celular para a escola, ou deixar na mochila. É, porque sobrecarrega a mente, né, João? Sim, sim. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Fica aí. Bom, estamos voltando, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui sobre as diversas áreas do direito. Então, você tendo dúvida, mande sua pergunta para nós, como dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, ddd 051-985-946-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui, doutor Diego, que está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é do senhor Tiago. Fui dispensado pela empresa onde trabalhei por 10 anos. Na hora da rescisão, queriam parcelar o que me deviam. Não aceitei. E agora não sei se vou receber o que eu tenho direito. O que eu devo fazer, doutor Diego? Complicada a situação, né, Tiago? A legislação trabalhista não permite qualquer tipo de parcelamento da rescisão de trabalho. O que que fala lá a CLT no artigo 477, parágrafo 6º mais precisamente? A empresa, ela tem até 10 dias corridos, a partir do momento que ocorre a rescisão do contrato de trabalho, ela tem 10 dias corridos para quê? Para pagar a rescisão integral do funcionário, inclusive a multa de 40% do FGTS, tem que liberar a guia do seguro-desemprego, fornecer o termo de rescisão para o funcionário e liberar a guia do FGTS, emitir aquela chave de liberação do FGTS. Tudo isso em até 10 dias corridos, a partir do momento que acaba o contrato de trabalho. Se a empresa não fizer isso, ela vai incorrer na multa prevista no mesmo artigo 477, aí o parágrafo 8º. Se a empresa descumprir esses 10 dias, há 11º dia pagou, já incorre a multa. E a multa é no valor de um salário, uma remuneração daquele empregado que ele tem que receber junto com o pagamento da rescisão. Na época da pandemia, João, alguns sindicatos até fizeram acordos coletivos permitindo o fracionamento da rescisão. A jurisprudência majoritária não concordou com isso. Os julgados que analisaram isso não concordaram. A justiça não concordou. Teve alguns poucos que a justiça avalizou. Como é um período de crise, de pandemia, a justiça homologou esse parcelamento. Mas, na maioria dos casos, no entendimento majoritário, é que não pode parcelar a rescisão. E, assim, ele vai receber, porque se não receber, vai entrar na justiça e o empregador vai ter que pagar, inclusive essa multa de um salário. Exatamente, com certeza. Se não receber, tem que procurar um advogado trabalhista, ingressar com uma ação trabalhista, pedir uma liminar ali para, pelo menos, sacar o FGTS e receber o seguro-desemprego, enquanto o processo anda e depois recebe a rescisão integral. Mais a multa por atraso. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Emanuel. Meu patrão quer mudar o meu horário de trabalho e eu não quero que isso aconteça, pois tem outros compromissos fora da empresa. Ele pode fazer isso? Há cinco anos eu sempre trabalhei das sete às dezesseis horas. E, agora, quer que eu inicie às oito e trinta da manhã? Doutor Diego, pode? Olha, João, essa é uma questão muito boa. Inclusive, eu dedico sempre uma aula inteira lá na faculdade para expor essa matéria, porque as alterações no contrato de trabalho tem bastante coisa para a gente falar. Eu poderia responder para o Emanuel o seguinte. A empresa pode mudar o seu horário desde que não lhe cause prejuízo. E, agora, eu vou explicar um pouquinho melhor. Existem dois institutos na relação trabalhista que eles são conflitantes, João. O primeiro diz o seguinte. A empresa tem o poder diretivo de fazer alterações conforme os interesses da empresa. Alterações no contrato de trabalho. De outro lado, João, nós temos aqui o artigo 468 da CLT que fala o seguinte. Qualquer alteração no contrato de trabalho depende de anuência do empregado. Tem que ser por mútuo acordo. E, ainda assim, mesmo que tenha concordância, em hipótese alguma, pode acarretar prejuízo para o empregado. Então, o artigo 468 é importantíssimo para analisar as questões contratuais. Então, alteração de horário. O que a doutrina e a jurisprudência entendem? Que alterações dentro do mesmo turno e alteração da noite para o dia presume-se como não prejudiciais ao trabalhador. Presume-se como não prejudiciais ao trabalhador. E a alteração do dia para a noite presume-se prejudicial ao trabalhador. Mas tem casos que, por exemplo, o caso do telespectador. Ele começava, acho que sete e meia da manhã. Sete. Sete da manhã. E, agora, o empregador quer que ele comece oito e meia da manhã. Isso vai fazer com que ele termine mais tarde o seu trabalho. Cinco e meia da tarde. Se, por exemplo, ele começa a faculdade às dezenove horas, dezoito e trinta, e essa alteração vai fazer com que prejudique o estudo dele, aí é uma alteração contratual lesiva, prejudicial ao trabalhador e pode ser anulada pela justiça do trabalho. Se ele entrar com uma ação trabalhista, é muito provável que a justiça do trabalho anule essa alteração contratual. Então, a gente tem, resumindo, tem que analisar. A alteração causou prejuízo para o trabalhador? Se causou, é passível de anulação. E eu lembro de um caso, João, se eu puder contar rapidinho. Tive um processo de um vigilante noturno que a empresa mudou ele para o dia. Que era até benéfico, teoricamente. Teoricamente é benéfico, perfeito. Só que, durante o dia, ele fazia motorista de aplicativo, ele era motorista de aplicativo e marceneiro. Então, ele tinha dois empregos durante o dia. A empresa mudando o horário dele para o dia causou um prejuízo imenso, porque ele não conseguia mais trabalhar nos outros empregos. Então, nesse caso, a gente conseguiu uma anulação da alteração contratual e revertemos o horário dele e voltamos para o horário da noite, que era o horário inicialmente pactuado. Então, Diego, mas nesse caso, vamos supor que tem a empresa, eu não tenho mais noturno, é só de dia agora, e se não quiser, eu vou te demitir. Teoricamente, João, a empresa pode dispensar qualquer funcionário sem justa causa. Ok. Então, isso seria uma justificativa para dispensar. Então, a empresa poderia, olha, eu só tenho esse horário. Se tu aceitar e for benéfico para ti, ok, senão vou ter que lhe dispensar. E aí, se ele não tem nenhuma estabilidade no emprego, a empresa pode dispensar sem justa causa. Ok. Temos aqui a pergunta da Neuza. Faltei um dia de trabalho e não apresentei justificativa. No dia do pagamento, vi pelo meu contra-cheque que haviam sido descontados dois dias. Como pode isso se só faltei apenas um dia? Parece que a calculadora do teu empregador está errada, né, Neuza? Mas não. O que acontece? Se você falta um dia na semana, a empresa pode descontar aquele dia, que é uma falta injustificada, a não ser que você justifique a falta. Tem várias faltas que você pode abonar. Motivo de morte familiar, de casamento, de doença. Mas se for uma falta injustificada, a empresa pode descontar aquele dia que você faltou e mais o DSR daquela semana, né, João? Então vai acabar que você vai ter o desconto de dois dias naquela semana. Porque você só tem direito ao descanso e ao marrominerado se cumprir a carga horária completa daquela semana. Se faltou um dia, vai perder aquele dia e mais o DSR. Lembrando que, por exemplo, benefícios que você recebe para o trabalho, como o Vale Transporte e o Vale Refeição, se a empresa pagar, aquele dia que você faltou, a empresa também tem o direito de descontar. Por quê, João? Porque ele é um benefício pago para você usar no trabalho. Então se você não trabalhou naquele dia, não precisou se deslocar e não precisou se alimentar a trabalho naquele dia. Então a empresa pode descontar o dia trabalhado, o DSR e os benefícios pagos para aquele dia. Muito bem. Temos aqui a dúvida de um telespectador anônimo. Sou prestador de serviço de uma empresa há dois anos. Atendo os clientes dela sempre que precisam. Agora o novo gerente quer que eu fique conectado à disposição da empresa. Diz que pode terminar a parceria se eu não fizer isso. É legal esse tipo de coisa? Se ele continuar com essa exigência, não estaria caracterizando vínculo empregatício, doutor Diego? Pode estar caracterizando vínculo. A gente tem que analisar mais detalhes do seu caso concreto. O que é o X da questão aqui? É se realmente a relação de vocês é uma relação entre empresas, é uma tomadora de serviço e uma prestadora de serviço, que contrata de forma habitual o serviço, ou se na verdade você é um empregado dessa empresa, se existe ali uma subordinação, se a empresa lhe exige, lhe dá ordens, lhe exige cumprimento de horário e de regras da empresa, pode ser que haja aí um vínculo de emprego que a tomadora de serviço está mascarando através de um contrato entre PJs. Isso acontece muito. A empresa contrata um funcionário, pede para ele abrir um CNPJ ou até utilizam o que ele já tenha, um MEI, por exemplo, e aí diz, olha, aqui você é um autônomo, mas eu vou te exigir cumprimento de horário, vou te exigir uniforme, vou exigir que você esteja sempre à disposição. Não, aí não. Subordinação. Então, vamos olhar lá o artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa que prestar serviço, pessoa física, que prestar serviço de natureza não eventual para empregador sob a dependência desse mediante salário. Então, se tiver ali onerosidade, habitualidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação, que são os quatro requisitos do vínculo de emprego, na verdade você é um empregado dessa empresa. E aí você vai ter direito de receber hora extra, décimo terceiro, férias com um terço, FGTS e todos os direitos daquela categoria. Fora a carteira de trabalho assinada, né, João? Não, muita... Veja, assim, uma onda de pediatização, às vezes, acontecendo. E a gente esclarece muito lá os clientes da Força que se é com característica de emprego, a gente sempre fala, está escorrendo um grande risco, porque essa pseudo-economia que você está tendo agora, você vai ter que pagar depois na justiça. O pessoal quer facilitar, quer pagar menos e depois... Exatamente. Lembrando, o pessoal de casa, o autônomo é aquela pessoa que gera os seus próprios horários, ela atende vários clientes, não só aquele ali, ela não fica à disposição 100% de um cliente, ela está à disposição de vários clientes, se quiser ir trabalhar, vai, se não quiser, não vai, porque ela é autônoma, né, ela se autodetermina. Diferente do empregado, né, João? Doutor Diego, eu acho que a nossa última perguntinha, o último minutinho aqui, que é do César. Fui contratado há um pouco mais de um ano para um teletrabalho, agora o meu chefe quer que eu faça presencial. Sou obrigado a fazer isso? Que cuidados devo ter para não ser demitido? Olha, é uma alteração contratual, né? A CLT prevê especificamente para o teletrabalho, João, olha só, se for mudança do presencial para o teletrabalho, a CLT diz que tem que ter mútuo consentimento. Agora, o contrário, se for do teletrabalho para o presencial, a CLT diz que basta o empregador decidir, desde que ele dê um prazo de transição de 15 dias para o empregado se adaptar e voltar para o presencial. Muito obrigado, doutor Diego, pelos ótimos conhecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência, muito obrigado, tchau, tchau.